Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de responder os comentários de vocês, então vamos começar. Primeira pergunta foi da Meire Ventura e ela perguntou no vídeo de hidratação capilar baratinha com o Iamasterol. Eu posso usar até quantas vezes o Iamasterol? Então o Iamasterol, ele é pra fazer hidratação. A hidratação você pode fazer sempre que você quiser, desde que você dê uma pausa aí de 48 horas entre uma e outra. Mas a hidratação é liberada pra fazer quando você quiser. Beijo, Meire. Próxima pergunta é da Vivi Feliciano, no vídeo de tratamento de choque caseiro. Ela perguntou, posso usar queratina líquida da Miele Gold? Ficou lindo o seu cabelo. Obrigada, Vi. Então, você pode sim usar qualquer outra queratina, inclusive a da Miele Gold. Beijo pra você, Vi. Próxima pergunta foi no mesmo vídeo e a Edna Campos perguntou, Que shampoo é esse anti-resíduos do Iamasterol que você usou? Então, Edna, eu fui um achado esse shampoo. Eu comprei ele lá em Penápolis e eu até contei aqui no canal, no vídeo de... Nos top 5 shampoos. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês irem lá conferir e até contei a história dele. Porque eu nem sabia que Iamasterol tinha shampoo e eu fui um achadinho ele. Eu não sei se é tão fácil de encontrar, porque eu nunca tinha visto aqui perto da minha casa. Eu fui encontrar num lugar muito longe e ele é um shampoo mega baratinho. Então, eu indico aí pra você se você quiser testar. Beijo, Edna. A Vitória Gomes perguntou no vídeo de top 5 condicionadores. O que você acha do óleo de rícino? Já usou? Beijos. Então, Vitória, eu já usei o óleo de rícino. Eu não gosto muito do óleo de rícino porque ele tem um cheiro bem forte. Apesar de ser eficaz, né? Ser um óleo bem eficaz. O interessante é usar ele nas receitinhas caseiras, porque ele é um óleo assim bem grosso. Então, se você passar ele puro no cabelo igual o óleo de coco, pra tirar é muito ruim. Eu particularmente não gosto de utilizar, eu prefiro mais o óleo de coco. Beijo, Vitória. Próxima pergunta foi no vídeo Rotina de Youtube. A Glaucia Bezerra perguntou. Aquele rapaz da foto do computador, né? Seu esposo? Você fez make 3 horas da manhã. Ai, Glaucia. É sim, é meu amor. Aquele da foto. E sim, eu tava gravando vídeo, então eu... Por exemplo, agora são 5h21 da manhã e eu estou gravando vídeo. E eu tenho que fazer maquiagem, né? Não tem jeito. Então, é isso aí. É minha vida. Um beijo, Glaucia. Próxima pergunta foi no vídeo Como Usar a Thermo Cera. A Adina Belas Unhas perguntou. Quantos minutos posso aplicar na pele da cliente? Então, Adina, eu não sou profissional em depilação. Mas, o que eu sei, assim, o que eu tenho de experiência com cera, é que você tem que aplicar, esperar secar. Assim, você coloca... Você fica assim com o dedo pra ver se não tá grudando no dedo. Depois que parar de grudar no dedo, você já pode puxar. É o que eu faço, é como eu uso, tá? Então, aí vai depender. Porque eu não sou profissional, então eu não sei se tem alguma outra técnica. Mas essa técnica, assim, que eu uso, dá super certo. Um beijo! A próxima pergunta foi no vídeo de Como Fazer a Chapinha. E a do Carmo perguntou. Pode usar a prancha sem protetor térmico? Poder, poder, pode, né? Mas você vai tá correndo risco aí de danificar seu cabelo, de ressecar ele, de quebrar. Então, é interessante passar o protetor térmico. Beijo, do Carmo! Vamos pra próxima. A próxima pergunta foi no vídeo de Como Fazer Escova. E a Kelly Santana perguntou. Você usa pautão de tinta e marca? Kelly, eu não pinto o meu cabelo. Eu não tenho nenhuma química no meu cabelo, tá? Por enquanto, eu estou, assim, desapegada de química. Vamos ver até quanto tempo. Porque às vezes dá vontade de fazer umas luzes, assim, né? Mas a gente sabe que danifica bastante o cabelo. E eu lutei bastante pra ficar com o cabelo assim. Porque eu fiz transição capilar, eu tinha progressivo, eu já fui loira. E hoje ele tá virgem, é um cabelo virgem, né? Então, eu não sei, assim, quanto tempo que vai durar. Mas eu não uso química, nenhum tipo de química no meu cabelo. Beijo, Kelly! Próxima pergunta foi no vídeo de Lentes de Contato. E a Jéssica Pereira perguntou. Na hora de você guardar, você faz a mesma coisa que fez? Limpar e limpar a caixinha e pôr esse sono dentro? Então, não é toda vez que eu vou guardar que eu faço isso. Mas, assim, uma vez por semana, eu troco o soro da lente. E sempre quando você tira, é bom você limpar pra tirar a sujeirinha, né? Principalmente se você usa maquiagem e tudo. Pra tirar a poluição das lentes e aí pra poder guardar. Então, nem sempre eu troco o sorinho da caixinha, tá? Então, eu troco uma vez por semana. E as lentes é bom sempre limpar antes de guardar. Beijo, Jéssica! Próxima pergunta... Próxima pergunta foi no vídeo de Rotina de Youtuber. E a Rainara Guedes perguntou. Pabli, você não usa mais a chateinha da Taif, aquela antiga? Então, sinceramente, eu não tô usando ela. Tô usando mais a ideia de resistir o boi porque ela é fininha. E ela você consegue controlar a temperatura que você quer, entendeu? E ela dá um brilho no cabelo maravilhoso. Eu gostei bastante da tecnologia dela. Então, a da Taif, ela tá assim, guardadinha se precisar usar ela. Beijo, Rainara! Próxima pergunta... Próxima pergunta foi no tutorial de como fazer escova. E a Raiane Barbosa perguntou. Tantas escovas na semana não danificam o cabelo, linda? Obrigada pelo linda, Raiane. Danifica o cabelo? Olha, eu vivo numa luta constante, fazendo muita hidratação. Porque danifica, sim. Principalmente pontas duplas, eu tenho bastante. Eu até tô querendo comprar aquele aparelhinho, sabe? De tirar pontas duplas. Mas aí, eu fico nessa luta aí de hidratações, reconstruções, fazendo tratamento. Porque, sim, escova e chapinha danifica o cabelo. Não tem jeito. Um beijo, Raiane! Próxima pergunta foi no vídeo de hidratação capilar com Yamasterol. E a Vitória Gomes perguntou. Pode tirar uma dúvida? Eu vou comprar queratina líquida, mas queria que rendesse. Eu posso misturar com algum creme pra dar o efeito? E o creme tem que ser de hidratação ou pode ser de reconstrução? E quanto tempo eu deixo o tempo da queratina ou do próprio creme? Estou pensando em comprar o rosa da Yamasterol, pra começar. Então, Vitória, a queratina, ela rende bastante. Então, não fica preocupada em, assim, que ela não vai render em ter que misturar ela. Ela rende bastante. A minha dura, em média, umas 15 aplicações. Vai depender também do tamanho do seu cabelo. E você pode também usar ela pra misturar num creme de hidratação, sendo o Yamasterol. Ou você pode, que nem você disse que vai comprar o rosa, né? Que ele é de reconstrução. Você pode borrifar a queratina no seu cabelo e depois aplicar ele. Ou você pode pegar um creme de hidratação e colocar a queratina dentro e deixar uma média de 5 minutos. Mas eu te garanto que vai render bastante, porque reconstrução a gente faz poucas vezes no cronograma capilar, tá? Então pode usar ela apurando o cabelo. Beijo, Vi! Então, gente, agora acabou as perguntinhas. Vamos para os beijos de hoje, que não pode faltar, né? Queria mandar um beijo para a Crislane Brito, para a Cintia Fratone, Luna Sereia. Beijo! Queria mandar também para a Fabiana Nogueira, para a Cássia Negra, para a Gi Bairros e para a Tauane Batista. Beijos, meninas! Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicando no meu rostinho, que vai aparecer aqui na tela pra vocês. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, comentar, compartilhar. E é isso aí. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!